O Afilabs é um sistema que nenhum software em sala de ordenha consiga transmitir a quem está a trabalhar como um sistema Afilabs. É uma importante ferramenta, uma ferramenta muito potente para a gestão das explorações de covinhos leiteiros. Trabalho com a Afifarm desde agosto de 2019. O que mais considero interessante é de facto os relatórios relacionados com a saúde dos animais. Porque lá está, ao não ter este tipo de relatórios, pequenos problemas que passavam despercebidos aos olhos do produtor.